O ano era 2022 e eu lembro porque foi no ano que eu quebrei o meu pé. E aí do nada apareceu uma moça no meu direct me convidando para conduzir um retiro espiritual lá no Jalapão, que era um local mágico, especial, lindo, etc, etc, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de Jalapão. Aliás, eu não tinha a menor ideia onde ficava o Jalapão e nem tinha o mínimo de vontade de conhecer o Jalapão. Aliás, eu achava esse nome esquisitíssimo, que me lembrava Japão. Por isso devia ser lá onde o Judas perdeu as botas e eu não aceitei o convite. Aí quase um ano depois apareceu no meu WhatsApp um rapaz, aliás um gato, tá? Mas isso é só um detalhe. Quem disse que morava lá no Tocantins, que tinha sonhado comigo, que precisava me passar um recado de um dos meus guias, dizendo também que a família dele me acompanhava, que queria me apresentar pessoalmente para o avô dele e do nada me convidou para ir para onde? Para o Jalapão, que fica lá no Tocantins. Dessa vez aí o apelo foi forte, né? Foi bem, bem forte. Até confesso que o fato do tal moço ser um gato ajudou bastante na decisão. Então, bom, eu fui conhecer o Jalapão e depois disso já voltei no Tocantins mais duas vezes. E de forma, assim, totalmente aleatória, porque foram convites que também surgiram, assim, do nada. Mas sempre que eu estive por lá, meu coração me dizia que eu tinha algo para fazer naquele lugar. Algo que eu não sabia o que era, mas eu sentia que era algo muito importante. Eu agora estou indo para o Tocantins pela quarta vez. E, finalmente, eu descobri o que eu tenho para fazer lá. ativar o poder da magia natural nos chakras que a gente tem, ó, nas palmas das nossas mãos. Olha que legal. Isso vai permitir que a gente possa utilizar e manipular de verdade todas as propriedades das plantas e dos minerais. É um poder e tanto, gente. Olha a responsa. Pois é. Lá no Jalapão existe uma pirâmide natural e eu vou usar toda a energia dela para fazer esse trabalho, ó. E é por isso que eu estou aqui te deixando esse convite. Se você quer recuperar essa capacidade que os nossos ancestrais possuíam lá atrás, que vai potencializar toda a sua intenção de cura e autocura através da natureza, dando um salto gigantesco no seu processo evolutivo, porque o certo é caminharmos para um futuro onde a gente não dependa tanto de químicas artificiais, ó, vem comigo. Não faça como eu, que não aceitei o primeiro convite de ter acesso à energia do Jalapão e atrasei um pouco, né, o meu trabalho. Aceita logo agora e descubra o que você tem também de ligação com aquele lugar mágico. Então, no dia 2 de julho, eu vou estar lá e você pode acompanhar do conforto da sua casa, que lá é quente pra caramba, toda a ativação que eu vou fazer. Nós estaremos online, ao vivo, nos conectando com a natureza e recuperando todo esse poder que um dia nos foi retirado. Quer mais informações? Clica aí no Saiba Mais e analise com carinho esse chamado.